Olá pessoal, aqui é o Tiago. Pessoal, hoje vamos então começar aqui a segunda temporada de The Walking Dead. Bora lá então continuar aqui a aventura. Aparece-me desta vez com a Clementine. E vamos ver o que é que nos espera nesta segunda temporada de The Walking Dead. Existe uma DLC que basicamente liga a primeira temporada com a segunda, que é 400 dias. Mas infelizmente eu não consegui encontrar em um lado nenhum. E portanto vamos mesmo ter de começar já a segunda temporada. Bora lá então. Está a carregar os arquivos. Lembrando que todas as decisões que nós tomámos no 1 vão afetar a história da segunda temporada. Ou seja, as decisões da primeira temporada. Eu buguei. As decisões da primeira temporada vão afetar as decisões da segunda. Bora lá então. Selecionar capítulo, episódio 1, tudo o que restou. E bora lá. A temporada 2 de The Walking Dead é baseada nas escolhas e consequências da temporada 1. O jogo irá procurar automaticamente no seu sistema por um arquivo saldo da temporada 1 com episódios concluídos. Foi exatamente o que eu expliquei há pouco. Bora lá então. Um arquivo saldo da temporada 1 foi encontrado. Agora você terá que escolher um slot de salvamento da temporada 1 para continuar a sua história. As escolhas serão aleatoriamente geradas para os episódios não concluídos. Ok. Bora lá. E vamos então aqui continuar mais um capítulo da história da Clamentaim. Porque acho que agora vamos mesmo controlar a Clamentaim. Isto é o que se passou então na temporada 1. Bora lá então acompanhar tudo o que fizemos na temporada 1. E eu sei que você é uma cilindra. Só o likezinho se é nós por aqui nos conhecemos no canal. É como o mundo funciona agora. É como o mundo funciona agora. Por favor. E muitos gameplays por aqui. Fazemos likes também no nosso canal secundário até a GameCase a Game. Tá? Vou deixar o link na descrição deste vídeo. E eu não vou falar mais para vocês acompanharem. Eu consegui. Molly disse que Crawford é o único lugar que resta em Savanã que ainda tem pessoas. Isso significa que deve ser onde a minha mãe e a pai estão. O Michel. Eu acho que seria mais seguro para você ficar aqui com Omi. Clementine? 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 Oh. 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 Eu sei que eu vou ser morto. Estava muito dúvida. Ela estava muito exposta ao que ela tem sido com você. Ah! 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 Glee. Eu vi os meus pais. Eu não. Não. Você tem que me atacar, Anny. Por favor? Não. 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 Coitada da Clementine. Tão novinha e já viu tanta coisa. Enfim. Nem quero imaginar um mundo assim. Telltale Games apresenta em associação com Skybound Entertainment. O que você acha? Omi não pode ser sério. Eu sou. Nós não estamos fazendo isso. Por que não? Por que não? Vamos, Krista. O que está errado com o Omid? Nós não chamamos o nosso bebê Omid. Um de vocês é suficiente. Clementine? Eu vou ajudar você. Omid II. Não. Omid Jr. Não. O que se fosse uma garota? E nós chamamos Krista. Mas eu sou Krista. Eu não quero chamar ela Krista. Isso é confuso. Então chamamos a Genevieve. Eu não me importe. Como você não me importe? Você não está tomando isso seriously. Eu tomo tudo isso. Especialmente o Omid futuro. Estou falando. Você estará dormindo hoje. Lembra aquela época em Barstow? Vigas? Vigas? Por que não... Ah... Se estiver limpa na sala de garota? Eu espero que a cancha funcione lá. Eu não vou contar. Só se se cuidar e se manter consciência de suas coisas. Vamos lá. Ok. Ok Olá Oh, gross Desculpem lá amigos Jogabilidade Estilo de recebição padrão, mínimo Mínimo Agora sim Está diferente O que é isso? O que é isso? Esta parece que está boa Pessoal digam aí nos comentários Se por acaso querem que eu ligue Aquela espécie de ajudas Porque nós vimos ali na tela Escrite por exemplo A Krista irá lembrar-se disso e etc Se vocês quiserem que eu ligue isso eu ligo Se calhar seria interessante para vocês Saberem que por acaso Certas decisões que nós tomamos Os personagens vão se lembrar ou não aprovaram Não gostaram sei lá Digam aí Olha para o outro não está diferente Olha para o outro não está diferente Se calhar é melhor O que é isso? Não? O que é isso? O que é isso? É melhor Eu... I see you. Get out of there. You're not fooling me. Who are you? None of your business. Are you gonna hurt me? Only if you're stupid. Sit down here. You got anything on you? Come on, let's see. No, that's all I have. That's it? How'd you make it this long? I'm serious. What else you got? That's it. Don't lie to me. I'll pop you. Give me what you got. I'm not screwing around. Come on. Please, stop. Give me that hat. No. Where did you get it? I asked you a question. My dad gave it to me. Just give it to me. Oh, you're a dick. My dad gave me that hat. Why would you want a hat? Oh, my dad? Junk, junk, junk. Look at all this junk. Shit, shit, and more shit. Por que você não tem nada bom? Não como as pessoas ultimas que eu tive Eles tinham vários tipos de coisa boa Isso foi uma boa Você não tem nada bom Você não tem nada bom Você é apenas um pequeno Você vai chorar pequeno? Você vai chorar pequeno? Esse é o seu pai? Que bozo Ai a serio Matou o Omid Estás a brincar comigo Ai começa logo assim a segunda temporada A serio meu Eu não queria Eu não queria Eu não queria Não estou nem piedade Olha que ele vai voltar Ele vai voltar O Omid 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 Isso nunca vai funcionar. Olha isso. É patente. O bairro é muito frio para cair. É mais brilho que a fome. Mas a partir de agora, vamos comer isso para o banheiro. Continua tentando. Há apenas tanto que eu posso fazer. Você deve estar fazendo isso, não eu. Tendendo um fogo, para que você possa cozinhar e ficar quente. É algo que você tem que fazer, Clementine. Se não... Nós precisamos encontrar um grupo. As pessoas que nós podemos confiar. Nós estávamos em nosso próprio por muito tempo. Confiar? Você acha que você pode confiar alguém aqui? Não agora. Não mais. Por um lado faz sentido, por outro... Você acha que isso é ruim? Espera até chegarmos a Wellington. Depois fala-me sobre o frio. Se fazemos, Nós ainda temos alguns meses atrás de nós. Essa chuva vai virar para o frio. Aí, arroz. Aí, arroz. Aí, arroz. Isso não será fácil. É seguro lá? Safer do que aqui, por causa do calor. Ou... Então eles dizem. Nós só precisamos continuar a frente. A gente vai virar para o Wellington. Oi, Mãe Le. Estou com certeza que você também. Agora vou procurar mais arroz. Você só mantém o fogo fechado. Encontro o risco e é para acender o fogo. O risco. 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 Então, o que é que temos de fazer? Ok, mecânicas novas, mecânicas diferentes. Está certo. Vou ter de me habituar novamente ao jogo. É melhor, mas ainda não é suficiente. As flames estão muito baixas. Isso pode cair. O que é que se passa agora? ... ... Don't fucking lie to us! Who do you think you're fooling here? Give us the truth and you don't get hurt. You fucking with me? Where's the rest of your group? I'm by myself. Boa! Boa! Ela está linda! Corta a merda, senhora! É... é só eu! O que é isso? Krista, venha! Ei! Ah! Ah! Get the fuck over here! Agora! F***er! Come out here, girl! I'm not f***ing around! F***er! Get the fuck over here! Get the fuck over here! Come on! Ah! You aren't f***ing idiot! Ah! F***er! 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 Ok, Will! Há pouco falhei porque as mecânicas... Há pouco falhei porque as mecânicas... como..." Ni Finally... dejou de mudar." Ah-! Voa! Ah! Ah! Are you f***ing kidding me? Ah! 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 Let go you little,aspbecause! Ah! Ah! Ahh! Come out of there! Ow, f***! Denise, are you f***ing kidding me? Come on, bro! Gente, you were on my last f***ing nerve! Stop f***ing kicking! Oh, shit! That's it! Go, bro! O que é isso? 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 E aí Vai então Tá bom? E o cãzinho? Da também um bocadinho ao cãzinho Sim Eu acho que você está bastante hungry também Aqui você vai Ei, você não precisa de tudo Estás a brincar, a sério? Não do demônio Dá-lhe Não foste rápido o suficiente Ou sei lá O que é que eu fiz? Você morreu Aqui você vai Ei, você não precisa de tudo Ah 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 Eita coitadinho Ei Ah Eu só estava com fome não é por se é que nos atacou Eu só estava com fome não é por se é que nos atacou Ah Me desculpe Sam Me desculpe Sam Ai a sério este começo Vai lá vai O que mais é que pode correr mal Tens de tratar disso de alguma forma Encontrar água limpa Ou sei lá Para limpar a ferida Não vale Coitada da Clementine Não é muito boa ideia adormeceres aí ou desmaiares aí ou sei lá ui não é boa ideia Clementine. Bora ui nem penses vai sai daí. Corra. Ela não corre ela arrasta-se. Ok quem são estes? Eu acho que... eu acho que estamos segredos. Sim, sim, estamos bem. Ei, você está bem? Eu... eu acho que sim. O que você está fazendo aqui? Onde são as pessoas que você está com? Não há chance de você ter feito isso tão longa em sua própria. Eu acho que eles pensamos que estamos fazendo nada mas tentando ajudar-te. Meu amigo e eu nos ajudaram. Estes pessoas mencionaram o que eles estavam atrás? Poderiam apenas querer comida. Nós estávamos cozinhando algum tipo de weasel. Eles atacaram-te por um weasel? Caramba. Isso é uma esperança. Eu não mencionava-nos depois. Eles não procuravam por alguém. Bem, eu sou o Luke. E eu sou o Pete. Olá. Olá. Eu sou Clementine. É bom te conhecer, Clementine. Mas por agora, vamos levá-te para o nosso grupo. Ok? Nós temos um médico conosco e você parece que você poderia usar... Oh, cê! O que? O que é isso? Ela... 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 Ela é bem, mano. Ela é feita. Não. Foi um cachorro. Eu não vi algum cachorro, Clementine. Vamos, garoto. Nós só vimos você com esses buracos lá. Não. Não, só olhe para ela. Por favor. E você vai descerá-se em um peito? Não pode. Meu peito? Por que eu sou eu? Porque eu não sei um cachorro de um mosquito bite de um buracos de um buracos de um buracos de um buracos. Não. Hum. Tudo bem. Vamos ver. Ei. Cuidado. Eu compreendo o medo de Deus, não é? Sim. É... É como ela diz? Bem, pode ser um cachorro. É difícil dizer. Então, onde foi esse cachorro? O que fez isso? O que... O que é isso, Pete? Seria? Eu... Eu... Eu o mathei. O que? Realmente? Um cachorro aparece e te mata e você apenas o matou? O que você teria feito? Eu não sei. Ele atacou-me. Não. Ele atacou e deixa-se morrer. Clementine? Sim. O que aconteceu? Você está dizendo a verdade? Sim. Sim. Olha-me nos olhos quando você responde. Sim. O que aconteceu? Sim. Tudo bem, Clementine. Isso é muito bom para mim. O que mais ela vai dizer? Eu tenho um bom cachorro, Detector Luke. É por isso que você nunca pode me derrubar em poker. Você não sempre derrubar em mim. Ok. Como você pode ser certeza? Sim. Eu tenho certeza que eu não vou deixar uma garota nas ruas para morrer. Quando nós temos um médico com nós que pode fazer uma chamada. Nós podemos ver o Carlos primeiro. O Nick não vai gostar disso. Não com o que aconteceu. Você não tem que me lembrar disso, garoto. Ok. Desculpa, senhor. Vamos lá então. Encontramos então um novo grupo. Parecem ser pessoas simpáticas. Apesar daquele tipo ali. Estou bem. Acho que é o Luke. Estou cansado. Ou é o Pete. Estou cansado. Estou cansado. Estou cansado. Não estou preocupada. É um pouco idiota, mas... Ah! É um pouco idiota, mas... Faz sentido ele se tarda ser idiota nela. Ele está com medo. Obviamente. Estou cansado. Estou cansado. Cada garota por 5 milhas provavelmente ouviu isso. Estou a dizer que me diga a me atrasar. Todos se calma por um segundo. Clementine, você está ok? Não... Não estou... Não estou trabalhando para ninguém. Ah... Não sei o que você está falando. Eu só preciso de ajuda. Eu só preciso de ajuda. Tem um médico aqui. Ok? Ele vai ter uma olhada. E o que é o diabo que está acontecendo com você? Ok? Ela está apenas com medo. Nós estamos todos com medo, Luke. Não actes como nós estamos sendo irracionais porque não temos essa história de mal. Não tem jeito que ela sobreviveu aqui em sua própria. Por que estamos mesmo discutindo sobre isso? Vamos ver, Luke. Está bem. Vá lá. Ele é um médico. Ok. Vá. Mostra. Vá lá. Vá lá. Não há mais dúvidas. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Estás a brincar! Não! Isso não funciona! No outro lado! Não quero ser em nenhum problema. Só quero parar a dor e então vou. Você nunca me vê mais de novo. Eu prometo. E onde exatamente você vai? Vou. Para encontrar o meu amigo Krista. Olhe! Você não vai ter 5 metros. Carlos, nós já estávamos com isso antes. Nós todos concordávamos. Não esperamos por uma coisa assim. Enda da história. Então, o que você acha? Foi um buraco? Um buraco assim? Pode ser qualquer coisa. Só uma maneira de descobrir. Oh. Esperamos. O que? Amanhã, se a fervor se der, sabemos se ela vai vir. No mesmo tempo, nós podemos segurá-la no chão. O que é o meu braço? Precisa ser secada, esticada e bandida. A garota está em mal forma, Carlos. Temos tudo isso dentro da cabine. Podemos ir embora. Por favor. Mas sim, não podemos fazer nada. Não estou gastando suprimentos em um buraco. Mas se você está dizendo a verdade. Eu vou limpar-la para você. Esticarei-la para você na manhã. Aá. Quem é o meu braço? Que pedido! Aqui é onde? Qualquer coisa. Por favor. Esta é apenas uma perda de tempo. Você vai ver. E quando você tornou, eu estou sentindo que vou limpar-la. Burra 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 Talvez você me deixe ir? Eu desejo que eu pudesse. Eu realmente faço mas é muito risco. Desculpe Por que estamos fazendo isso? É tão maluco. Porque é mais segura dessa maneira. E eu gostaria de ser seguro. Sim, mais segura para quem? Eu não tenho que acreditar nisso. 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 Você vai estar bem. Para serem um pouco explícitas ao que temos de fazer. Mas enfim. Ainda assim gostei. Espero então que tenham gostado deste início de temporada de The Walking Dead. Desta segunda temporada. Deixem o vosso likezinho se gostaram. São nós por aqui. Inscreva-se no canal. Só é um vídeo novo todos os dias. Fazemos live também 3, 4 vezes por semana no nosso canal secundário. Thiago MCC Gamer. Vou deixar o link para o canal na descrição deste vídeo. Fica a vossa espera por lá para trocarmos uma ideia. Para falarmos um pouco. Estamos juntos. Ativem também o sininho com duplo clique para receber as notificações cada vez que eu gostar um vídeo novo aqui no canal. Amanhã sinceramente não sei o que vai sair por aqui. Provavelmente talvez Uncharted. Passem por cá. Alguma coisa de certeza que vai sair. E enfim. Este foi The Walking Dead. Maravilhoso The Walking Dead que voltou. Obrigado pessoal. E... Até a próxima.